Vamos pensar na finalidade do espaço. Para que esse espaço vai ser utilizado? Será que ele vai receber pisoteio? Será que ele vai ser para esporte, que é uma utilização bastante intensa? Ou será que é simplesmente para lazer ou permanência? Olá, eu sou o professor Afonso Zuim, da Universidade Federal de Viçosa, do Departamento de Agronomia. Vou falar para vocês um pouco sobre plantas para cobertura de solo. Sobre as plantas para cobertura de solo, é importante a gente pensar em algumas coisas. Por exemplo, como por que cobrir o solo? Muitas das razões a gente já sabe, que é inadequado, é ruim a gente deixar o solo descoberto, porque ele precisa de proteção. A gente vê também que, em termos de economia de água, faz bastante diferença. Também em termos de estética e até mesmo no conforto térmico das pessoas que vivem naquele local. Vamos pensar na finalidade do espaço. Para que esse espaço vai ser utilizado? Será que ele vai receber pisoteio? Será que ele vai ser para esporte, que é uma utilização bastante intensa? Ou será que é simplesmente para lazer ou permanência? Ou apenas para efeito estético? Para cada uma dessas finalidades, pode haver uma espécie mais recomendada, ou uma forma mais recomendada de conduzir esse espaço. Quanto a espécies disponíveis para cobertura de solo, a gente tem as gramas como bastante comuns, e entre elas a gente cita, por exemplo, a batatais, que é essa grama que cobre essa área. É uma grama brasileira, de bastante resistência, muito resistente ao pisoteio, mas ela tem alguns inconvenientes, como, por exemplo, de poder causar coceira. É importante considerar também sobre a manutenção futura, porque não dá para a gente imaginar que vamos plantar um gramado ou alguma outra forração e não dar nenhuma manutenção depois. São plantas, são seres vivos que se desenvolvem, crescem, e vão precisar, então, de várias providências para que a condução seja a melhor possível e os resultados sejam os adequados. Quando a gente pensa em gramas, como a batatais, a gente não pode deixar de falar de podas, dos acertos, dos limites da grama. Essas podas são feitas por diversas formas, muitas vezes, atualmente, por roçadeiras adaptadas com fio de nylon em alta velocidade, que fazem, então, essa poda, mas é importante observar se há outras plantas em volta que podem ser danificadas, no caso, com a rotação do fio de nylon. Existem também os acertos nas bordas para fazer também o coroamento de plantas como árvores, em que, dessa forma, a gente protege a planta contra, justamente, os danos causados pelo corte da grama. É importante também pensar que essas gramas, especialmente, que vão ser retiradas, várias partes do material dela vão ser retiradas cada vez que houver o corte, então, que elas precisam ter alguma fertilização. Plantas como a batatais, nesse caso, nem sempre recebem fertilização e resistem por muitos anos, mas a qualidade, o aspecto dela vai ser muito melhor se ela receber uma fertilização adequada. É muito importante também verificar sobre a incidência de luz. Gramas comuns, como a batatais e a esmeralda, são pouco adaptadas ao sombreamento. Então, em casos de sombras muito densas de árvores ou construções, é comum que essas gramas vão, aos poucos, se desaparecendo. Elas vão ficando cada vez mais ralas, estioladas, que a gente diz, e chegam ao ponto de desaparecerem completamente. Podas regulares, fertilização, irrigação em caso de necessidade, são tratos culturais normalmente desenvolvidos em gramados esportivos, como esse aqui, de grama batatais. Isso permite que eles tenham, então, a boa regularidade que nós estamos vendo nesse exemplo. Um problema que pode acontecer em gramados é quando, ao acúmulo de matéria orgânica provinda das podas, as partículas, então, resultantes da poda, quando não são retiradas do terreno, elas podem dar origem a fungos. Nesse caso aqui, com a frutificação, os cogumelos, que são, então, resultado do processo de colonização pelos fungos para a decomposição desse material que é depositado. Dessa forma, é importante verificar a remoção dos restos de poda para que eles não se acumulem em excesso. Esse trecho aqui, de um gramado esportivo, é coberto pela grama bermuda, que é bem semelhante à grama esmeralda, no tipo de cobertura, de ter folhas mais finas. E, assim como a esmeralda, quando o corte é realizado após ela atingir uma certa altura, de alguns centímetros acima de 4, por exemplo, 4 centímetros, ela pode apresentar esse aspecto queimado. Nessa lateral, onde o corte não foi realizado completamente ainda, a gente percebe alguma desuniformidade de crescimento. Então, isso é possível a gente perceber que também ela precisa de uma boa regularização do terreno para que ela desenvolva com a uniformidade desejada. Por aqui dá para perceber como que as folhas da grama bermuda são bem estreitas, dando uma textura bastante fina e agradável ao toque. Muitas vezes é possível se observar em gramados a presença de uma mistura de espécies. Às vezes, por dispersão de sementes e que elas se desenvolvem, umas dominando em alguns trechos, outras espécies dominando em outros. Então, nesse aqui, por exemplo, a gente tem a grama batatais juntamente com a grama bermuda. Mas, se a uniformidade ainda é a desejada, não é um problema. Inclusive, é uma técnica que se usa em alguns países de que os gramados sejam constituídos por diferentes espécies que tenham características semelhantes e que algumas se adaptam a condições de mais sombra, mais umidade ou alguma outra característica diferente do solo, de forma que aquela mais adaptada àquela condição se desenvolve melhor, mantendo, assim, a cobertura. É importante observar que mesmo as gramas mais adaptadas ao pisoteio têm limite nessa capacidade. Então, uma grama pisoteada em excesso vai ter problemas de compactação e pode desenvolver falhas como essa que nós estamos vendo aqui. Nesse trecho fica fácil perceber a influência da sombra sobre o gramado. No local onde a sombra é excessiva para a grama batatais, nesse caso, a gente vê que ela chega a desaparecer. Então, é importante isso também, verificar o nível de insolação ou sombreamento que existe na área antes de optar pelo tipo de cobertura a ser colocado ali. Grama batatais, grama esmeralda e grama bermuda têm muita necessidade de insolação direta para que elas se desenvolvam bem e tenham a cobertura adequada. Um outro problema que não é raro de se observar é a infestação por cupins em gramados de grama batatais, por exemplo. Nesse caso, o montículo já foi removido, mas é possível a gente verificar um pouco do interior do cupinzeiro ali. Elas se alimentam, então, das raízes e dos rizomas e há relatos de que a infestação por cupins pode ser reduzida com uma boa suplementação de potássio. Por isso, então, a gente observa que a fertilização de gramados é importante. Devemos considerar que durante o processo de poda do gramado, muito material produzido, muita folha produzida, é removida dali e com elas vão nutrientes que precisam ser repostos. Em áreas de grande declividade como essa, é muito importante a gente considerar antes se deve realmente plantar grama que exija manutenção de corte periódico, porque é muito difícil a fixação, embora quando se colocam as placas parece que está coberto bem rápido, mas não há uma boa fixação. Inclusive, é necessário, às vezes, no caso desse aqui, até o uso de piquetes para que as placas de grama não saiam do lugar. E nesse caso, a gente vê que ela não se desenvolveu bem, possibilitando até falhas no desenvolvimento do gramado. um exemplo de bom uso da grama amendoim, ou amendoim forrageiro, é taludes desse tipo. Imagina como seria difícil fazer um corte de grama numa área dessas. Ele dá uma cobertura muito adequada e ainda, como eu já falei, floresce. Aqui uma visão mais próxima da grama amendoim, mostrando para a gente a densidade de cobertura, a qualidade da folhagem que ela dá e aproveitando para lembrar que é uma planta que, por ser uma leguminosa, ajuda na fixação do nitrogênio. Então, é um benefício adicional para o solo também. Em lugares como Viçosa e outras regiões do sudeste do Brasil, é comum que se perceba que os gramados, nessa época mais fria e seca do ano, fiquem com um aspecto de ressecado, até meio palhoso. Nesse período, é importante que se faça uma certa economia no uso do gramado, especialmente gramados esportivos, para que não se desenvolvam falhas, porque a capacidade de regeneração desse gramado, que é o que realmente diz se ele é pisoteável ou não, ela fica reduzida quando as condições de crescimento não são tão adequadas quanto na época mais chuvosa e quente. Espero que essas informações ajudem vocês a tomarem boas decisões com relação ao uso e a manutenção dos seus gramados. Muito obrigado pela atenção e até uma próxima!